Assaltantes tentaram obrigar um motorista de aplicativo a levá-los até a casa de um deles. Só que o motorista tem filhas pequenas. Como é que ele ia chegar em casa com os bandidos? Falou, vão até tua casa. Falou, não, eu tenho família, cara, eu tenho filhos. No caminho, o motorista resolveu se arriscar para não colocar a família em perigo. Motorista, herói, roda a reportagem. Os criminosos já tinham levado todo o lucro das corridas do dia e não estavam nada satisfeitos. Daí obrigaram o motorista a continuar dirigindo em direção à própria casa. Queriam fazer a limpa também por lá. Ele trabalha para um aplicativo e como tem filhas pequenas, toma uma decisão arriscada para não expor a família. No caminho para a minha casa eu tive a ideia de passar então em frente ao departamento de polícia e quando o carro parou no farol exatamente em frente ao departamento de polícia, eu abri a porta do carro e saí correndo para dentro da delegacia. Os três criminosos chamaram a corrida em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. 40 minutos depois, quando já estavam chegando no destino, é que eles anunciaram um assalto. Até então o motorista não tinha desconfiado de nada. Mas a partir daí, os passageiros se mostraram bandidos agressivos. O tempo inteiro falando que eu ia me matar e que eu tinha que me comportar, que eu tinha que colaborar, senão eu nunca mais ia ver as minhas filhas. Mesmo depois que o motorista correu para a delegacia e pediu socorro aos policiais, os criminosos tentaram fugir. Mas foram perseguidos e presos no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Eles perderam o controle da direção e bateram. Os policiais conseguiram recuperar o carro. Os assaltantes estavam com uma réplica de arma. Durante a verificação, observou que na verdade tinham praticado também um crime de roubo a um condutor de um outro veículo também na região de Carapicuíba. Em relação à segurança do aplicativo, na verdade não tem muita para o motorista. Eles tentam fazer uma melhoria para o passageiro, mas para o motorista tem muito a desejar.